Nesse 30 de outubro, nós estamos comemorando o dia Unifagoc da diversidade e da inclusão. Nesses quatro anos do curso de pedagogia, nós temos uma responsabilidade social em divulgar a causa. Além de formarmos profissionais técnicos, nós temos o objetivo de formar pessoas, nós temos o objetivo de formar gente, cidadãos, integrados a esse mundo que necessita tanto de um acolhimento à diversidade. Sabemos que tivemos muitas evoluções, mas tem um caminho longo a ser seguido. Dessa forma, na nossa matriz curricular, no nosso dia a dia e nas nossas ações, junto à comunidade, nós fazemos um dia dedicado à inclusão. Para todos os futuros pedagogos aqui presentes, que vocês vivam, na vida profissional de vocês, a emoção, a alegria e a beleza que vocês nos proporcionaram essa noite. Pessoal, hoje aqui, sexto e oitavo período. Sessão Flores Sérgio, sessão de março. Parabéns. O evento de hoje, ele foi emocionante. Ele foi vibrante. Ele me fez rir e ele me fez chorar. Mas o principal é que os meus olhos brilharam. Enquanto os meus olhos brilharem, eu continuo acreditando que a educação é a única forma de melhorar o país. Quero presentear com flores e ele a manjar Pedir um paraíso pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A bênção das estrelas 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 A bênção das estrelas